Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro molde que nós vamos fazer desse nosso curso básico de modelagem é o da saia. Por que eu vou começar pelo molde da saia? Porque é o molde mais simples de se fazer, é o mais fácil de se fazer. Então a partir desse molde, depois nós vamos, eu vou ensinar a blusa básica, depois o vestido básico, depois a calça básica e depois a gente vai fazendo outros moldes de outros modelos com outros desenhos, tá? Mas o principal, esse curso básico são as bases. Então vamos começar pela saia. A modelagem da saia reta está na página 30 e... não, na página 17 do livro. É esse molde aqui que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir as minhas medidas de cintura e de quadril por 4, porque eu vou fazer 1 quarto do molde. Então você pode pegar a calculadora, né? Pode pegar e fazer na ponta do lápis ou de cabeça, mas você pode pegar a calculadora. 74 dividido por 4 vai dar 18,5. A medida de quadril é 96 dividido por 4 vai dar 24. Vai ser 24. Eu vou somar essas medidas 1 centímetro de folga de vestibilidade. O que que é a folga de vestibilidade? É pra roupa não ficar grudada, colada no corpo. É pra dar movimento, que se você não colocar folga de vestibilidade, você não consegue nem se movimentar. Se você for usar um tecido com estreche, ou usar uma malha, ou um tecido que tem bastante estreche, tudo bem, você nem precisa colocar folga de vestibilidade. Mas pra tecido plano, tecido que não tem estreche, precisa colocar folga de vestibilidade. No caso da saia, vamos colocar 1 centímetro, tá? Então, a esses 18 centímetros eu somo com mais 1, vai dar 19,5. A essa medida do quadril eu somo com mais 1, vai dar 25. Eu vou começar a fazer o meu retângulo, pra colocar o molde da saia, pela medida do quadril. Por quê? Porque é maior do que a cintura, é uma medida maior. Então, eu sempre começo pela medida maior, tá? De largura, a medida maior. Então, eu começo, coloco aqui a minha régua, é 25, eu venho aqui e traço 25 centímetros. Deixa eu ver, tá dando pra ver? 25 centímetros. Agora, eu vou traçar o meu comprimento. Pra eu traçar o meu comprimento, a melhor forma de eu fazer, eu vou pegar o esquadro e vou alinhar a parte estreita do esquadro com essa linha reta. Eu pego, alinho lá bem certinho com aquele meu traço e venho e traço a minha reta. Aqui, o meu esquadro tem 45 centímetros. Ó, tem 45 centímetros, mas eu não quero uma saia tão curta assim. Eu quero uma saia de 52, né? Então, 45 pra 52, tá faltando o quê? 7 centímetros. É só eu fazer isso aqui, ó. Viro a régua, alinho a régua aqui, acho meus 7 centímetros e termino... Que tá faltando e termino, certo? Porque 45 centímetros da régua mais 7 dá o 51, tá? É... 52, perdão. Aí, eu venho aqui, ó, como eu marquei aqui 25, eu venho aqui e marco um pontinho mais ou menos aqui, assim, ó, de 25 centímetros. 25 e eu traço. Sigo aquele pontinho, né, pra encostar lá, pra fazer tudo certinho. E venho aqui, ó, a medida da régua, mais os meus 7 centímetros. E agora, é só eu fechar aqui embaixo, ó. Eu venho e fecho. Eu tenho a largura e o comprimento da minha saia. Agora, eu vou marcar aqui, na altura desse meu retângulo, a minha altura de quadril, que é 20 centímetros. Então, eu venho aqui nessa ponta, marco 20 centímetros de cá, ó, 20 centímetros. Marco 20 centímetros do outro lado, venho aqui, marco 20 centímetros. E agora, é só eu fechar aqui. Eu vou até fazer um pontilhadinho, você pode fazer linha reta, é só pra não confundir na hora de eu traçar o molde. Tracei a minha pontinha reta, certo? Então, eu tenho a altura do quadril, comprimento da saia e a largura do meu quadril. Agora, eu vou marcar a minha cintura. A minha cintura, 74 dividido por 4, deu 18,5, mais 1 centímetro, deu 19,5. Eu venho aqui e marco 19,5. Ó, eu tenho a minha linha da cintura. Agora, uma coisa pra facilitar, pra você marcar aqui, você divide esse pedaço em três partes, tá vendo? Ó, divido em três partes. Eu venho aqui e faço essa curva aqui, ó, eu faço essa curva aqui assim, na minha cintura. E venho aqui. Essa última parte, eu encosto a minha linha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de novo. Eu marquei meu 19,5. Marquei o 19,5. Aí, esse último traço, eu dividi em três partes, eu tenho que vir fazendo uma curva até chegar aqui, e aqui eu venho reto, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso usar a régua. Ou eu posso fazer reto, certo? Eu tenho a minha curva de quadril. Agora, aqui, do lado de cá, eu vou dar uma rebaixada. Eu vou rebaixar, é, um centímetro e meio. Por que que eu vou rebaixar em um centímetro e meio? Pra quando você vestir, como a gente tem uma certa, um certo... Um certo volume aqui, aí ele vem e é circular aqui, aí ele vai se acomodar melhor, vai dar um caimento melhor na linha da cintura aqui na frente, tá? Então, eu venho, rebaixei um centímetro e meio, agora é só eu fazer isso aqui. Uno esse ponto. Eu tenho o molde da saia da frente. Algumas pessoas gostam de colocar pence aqui. Se você quiser colocar uma pence, vamos supor, você quer pôr uma pence aqui no meio, você vai pôr nessa região aqui. Então, como é que você calcula essa pence? Se quiser, eu não ponho, tá? Se você puser uma pence de dois centímetros aqui, ó, você pega essa medida aqui de cintura ao meio, certo? E põe os dois centímetros nessa direção, os três centímetros que seja nessa direção. Então, vamos supor que você vai pôr três centímetros, você pega e joga esses três centímetros pra cá. Certo? Aí você vem e faz a tua pence, uma pence na sua saia, ela tem mais ou menos, no máximo, dez centímetros, não menos do que isso. Se você for pôr essa pence na frente, lembre-se que essa cintura não pode ser aqui. Aqui você tem que acrescentar três centímetros também. Você tem que acrescentar três centímetros aqui, aí, né? Você, por quê? Porque na hora que você fechar aqui, vai diminuir e vai, né, a costura. Então, se você deixar aonde a gente tinha colocado aqui, ó, e você fecha essa pence, aí não vai servir, certo? Quando você acrescenta qualquer medida aqui, você tem que acrescentar aqui. Mas eu vou continuar mantendo o molde sem essa pence. Você vai falar assim, mas por que que no seu não tem pence? Porque hoje em dia, antigamente, era bonito a saia fazer aquela volta na barriga. Era considerado até elegante as saias fazerem uma ligeira volta, a mostrar uma barriguinha aqui feminina. Hoje não é. Hoje ninguém quer mostrar a barriga. Então, se você faz uma pence aqui, aqui vai, automaticamente, vai criar um volume. Sem a pence na frente, você não cria esse volume. Então, você fica uma corte mais reta. Ou seja, você elimina, você elimina um pouco, disfarça melhor a barriguinha. Pronto. Então, eu não ponho pra disfarçar a barriguinha, tá? Esse é o molde básico. Então, vamos lá agora pela para as costas. Faço a mesma coisa. Coloco a mesma medida de quadril. 25 centímetro. 25 centímetro. Faço a mesma, né? A mesma aqui. Alinhar o meu esquadro. Alinhar o meu esquadro. Faço a mesma medida aqui. Tamanho do esquadro. Viro o esquadro contrário pra pegar o que tava faltando. Venho aqui e coloco essa medidinha aqui, né? Que foi de 25. Põe um pinguinho aqui, ó. Pra eu me guiar. Só pra eu, né? Acertar a régua aqui. Eu acerto a régua com esse ponto. Só pra alinhar. A largura da minha régua. Viro o contrário. Acrescento lá a medida que tá faltando. Preciso encontrar com esse é um novo. E venho aqui. E fecho. E fecho. A mesma altura de quadril eu vou colocar aqui, né? Que foi os 20 centímetros. Coloco um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Venho aqui. Traço meu pontilhado. E vou marcar a minha linha de cintura. A minha linha de cintura é 19,5. Certo? Ah, deixa eu colocar aqui. A gente colocou aqui assim. Foi 25. Daqui a de cintura foi 19,5. Aqui foi 25, né? A linha do quadril. Agora eu vou marcar a cintura. Só que eu vou pôr uma pence nas costas, tá? Eu vou pôr nas costas, eu vou pôr uma pence. Por quê? Por causa do bumbum. Porque na frente eu não quero volume, mas nas costas eu preciso acomodar o bumbum, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa pence em dois pedacinhos. Mas vamos para o primeiro passo. Então, eu pego aqui, ó. Eu vou marcar essa medida de cintura, que é 19,5. E vou somar com mais três, que é a pence que eu quero. Se a pessoa é muito bunduda, essa pence tem que ser maior. Pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser seis centímetros, certo? Então, a largura da pence varia muito de pessoa para pessoa, tá? Como é que eu sei qual que é a pence do bumbum de uma pessoa? Como é que eu tiro essa medida? Eu pego, é a diferença entre, ó, centro da lateral e lateral. Eu pego a lateral, na linha do quadril, digamos assim, ó. Meço aqui, de lateral até lateral. Aqui deu, no caso, por exemplo, 21 centímetros. Agora, eu meço o bumbum. Aqui deu 20 e 6 centímetros. Então, de um lado deu 20 centímetros, do outro deu 26. Portanto, 20 para 26 dá quanto? 6 centímetros, certo? Então, eu pego da lateral, de um lado, dessa lateral aqui até aqui, na linha do quadril. Eu meço, no caso aqui, né? E do lado de cá, e meço. Então, vamos supor que tenha dado 6 centímetros de diferença. 6 dividido por 2, 3. Então, a minha pence vai ter 3 centímetros. Se for mais, vai ser mais a pence, aí varia muito de bumbum para corpo para corpo, tá? No caso aqui, eu vou acrescentar 3 centímetros. Então, 19 e meio mais 3, ó, 19, 20, 21, 22 e meio. Então, eu venho e marco 22 e meio aqui. Deu aqui, certo? Divido essa parte aqui em 3 partes novamente, em 3 partes novamente e faço essa curva aqui. Posso fazer isso ou fazer isso aqui usando a régua, certo? Posso usar a régua. Ou posso fazer manualmente, fazendo uma curva. Não é uma coisa reta, é uma coisa, né? Em curva. Aí, eu venho e vou marcar aqui, né? No caso das minhas costas, eu marco dois sentidos aqui de rebaixamento. Você vai falar assim, ah, mas quando é calça comprida, a gente aumenta isso daqui. Mas calça comprida vai passar por baixo do bumbum. E a saia não, certo? Aí, eu venho e traço aqui. Oh, mas a caneta tá ruim. Eu venho e traço aqui. Agora, nessa linha, eu vou colocar a pence. Eu pego, meço daqui até aqui, a minha linha de cintura, né? 22, metade de 22 e meio, metade de 22 e meio, dá 11 e 25. Então, eu pego aqui 11 e 25, marco aqui e marco, ó, marquei aqui, metade aqui. Daqui, eu venho pra cá, em direção ao centro. Marco 3 centímetros. 3 centímetros. Aí, no meio aqui, eu posso traçar uma reta, né? Digamos assim, de 10 centímetros. Aí, eu venho... E tenho a minha pence. O comprimento da minha pence aqui, tá dando 10 centímetros. 10 centímetros, tá? Aí, aqui na pence, eu costumo fazer um biquinho aqui assim. Um biquinho. Por quê? Que é pra eu marcar, na hora que eu cortar, tenho esse biquinho, fica fácil pra eu saber onde eu vou fechar e também não fica faltando tecido. Então, aqui nós temos as costas, uma saia reta. Aqui tá a frente. Ô, Jesus! Aqui tá a frente. E aqui tá as costas. Tô derrubando tudo hoje. Deixa eu... Firmar aqui que tá, né? Feito e costas, 10 centímetros aqui. E aqui tem o 3. Agora, um detalhe. Vamos supor que a pessoa tenha muito bumbum. Aqui eu tô fazendo molde base. Como transformar esse molde? Eu vou colocar na playlist também. Para pessoas que têm mais bumbum, bumbum muito grande, ou que têm a barriga. Isso eu já fiz um vídeo explicando como você adaptar o molde pra outros tipos de corpo. Isso daqui é uma base. Aí, com essa base aqui, você vai modificando de acordo com o corpo da pessoa. Uma coisa que eu gosto de fazer também, é colocar essa pence apenas 2 centímetros e tirar 1 centímetro aqui, ó, no centro das costas. Diminuir 1 centímetro aqui no centro das costas. Porque aí, fica um bumbum mais bonito. Você faz a volta do bumbum. Se a pessoa tem o bumbum muito grande, não deve recuar. Aqui eu recuei 2, né? E aqui eu recuei 1,5. Esqueci de colocar. Você não deve recuar isso daqui. Você deixa a linha reta. Você deixa aqui na cintura a linha reta. Tá? Isso é muito comum nos corpos das brasileiras. É você eliminar esse rebaixamento quando a pessoa tem um bumbumzinho bem gordinho. Aí, você elimina isso aqui. Tá? Faz a parte das costas mais reta. Um exemplo, tá? Então, tudo isso daqui vai modificando a medida de acordo com o corpo. Mas eu vou colocar na playlist esse outro vídeo também, ensinando a adaptar o molde pra quem eu tenho muito bumbum ou tenho muita barriga, tá bom? Primeiro, a primeira modelagem, então, está pronta. Aula 2, molde de saia simples. Se eu quiser fazer... Eu vou pegar, eu já explicar a página 18 do livro. Tem a saia lápis, quando ela é mais ajustada na perna. É só você reduzir aqui 2 centímetros. Reduz aqui 2 centímetros e faz isso aqui, ó. Aí, você tem a saia lápis. Mas esses 2 centímetros é pra quando a saia tem altura até o joelho, tá? Se a saia for mais curta, o melhor é você... Se você quer fazer uma saia lápis mais curta, o melhor é você fazer ela com comprimento até o joelho e depois você corta. Se você quer, por exemplo, a saia bem acima do joelho, digamos assim, você diminui 10 centímetros aqui. Se você quer essa saia no meio das coxas, você diminui 15 centímetros aqui. Depois de pronto o molde, é só você cortar. Você subir 15 centímetros, vamos supor que você quer uma mini saia e ao mesmo tempo quer que ela seja justa. Você sobe aqui 15 centímetros, tá? E corta. E corta o molde. Recorta o molde. Porque aí já tem essa distância certa, né? Porque se você diminuir 2... Fazer ela curta e diminuir 2 centímetros aqui, ela não vai servir nas tuas coxas, tá bom? Então, você tem sempre que fazer o molde da saia até o joelho e depois você adapta. Você corta o tipo que você não quer, entendeu? Agora, se for uma saia reta sem, sei lá, sem ser ajustada, aí não precisa. Já faz o comprimento certo, porque aqui é reto mesmo, não vai ter tanto problema. Espero que vocês tenham entendido e que não tenha ficado dúvida, né? Sobre essa modelagem. Então, a próxima modelagem a gente já faz o molde da blusa básica, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.